A CIDADE NO BRASIL 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 O Homem-Deus tem uma preferência Dentro do Partido Frelim? Eu acho que se a Frelim Pudesse colocar alguém Que coloque alguém Que tenha um coração inclinado Para resolver os assuntos Do nosso país Porque até agora Não vimos Nada de diferente Do meu ponto de vista Se pudesse colocar alguém Que tem Não falo a nível só do Partido Frelim Mas Se pudessem colocar alguém Que pudesse ser candidato A presidência Eu acho que Venácio Monjano Reúne Reúne Não Venácio Monjano É da RENAM É da RENAM Estamos a falar agora Da Frelim Hoje Está-se a discutir Um candidato da Frelim Eu acho que está na hora De termos Alguém Temos aí Gabriel Júnior De sexo feminino Temos Luísa Diogo A Luísa Diogo Para mim Ela Seria uma boa aposta Seria uma boa aposta Do meu ponto de vista A Luísa Diogo Seria uma boa aposta Obrigado Pastor Dércio Matin Ilustre Saudações Seja bem-vindo Ao programa Diálogo na TTV Falo com Migreto Que é Colecionador De pedras Que vai nos ajudar A montar A Bíblia Sagrada Hoje Vamos montar A Bíblia Sagrada Ao vivo Trazendo Pedras Naturais Trazendo Coleções Que tem a ver Com a nossa Natureza Seja bem-vindo Ao programa Diálogo na TTV Se tiver um ponto breve É o momento de colocar Muito obrigado Maçã Pelo convite Cumprimentar O meu colega Do painel E a todos Que se encontram Lá em casa A nos assistir Neste momento Muito obrigado Maçã Não tem nenhum Ponto prévio Estou mesmo Ansioso Por apresentar O meu trabalho Obrigado O Ilustre O Ilustre Temos aqui O nosso Um outro comentário Zito Boa tarde Boa tarde Maçã Temos aqui Um outro comentário Do Félix Langa Que diz Saudações Muculcumba Maçã Estou ligado Um abraço Ao Zenadine O Zenadine É o nosso Diretor Geral Acredito Que neste Exato momento Está acompanhando O nosso programa Temos aqui Um outro comentário Do Augusto Que diz Ligado A partir Da Da Machava Nosso muito obrigado Santos Carlos Ligado Nosso muito obrigado A todos que acompanham O nosso programa Através da nossa página Do Facebook Podem colocar aqui As vossas opiniões Relativamente Ao nosso tema central Que é Religião africana E Cristianismo Começo com o pastor Derso Matin Antes de Irmos Na montagem Da Bíblia Sagrada Porque hoje Vamos Vamos montar A Bíblia Sagrada Pastor Derso Matin O Ilustre Migreto Vem nos ajudar O mito Vem nos ajudar A montar A Bíblia Sagrada Trazendo Material Natural Tive a oportunidade De ver antes Do programa Acredito que Muitos que estão Acompanhando O nosso programa Estão na expectativa Mas Homem Deus Uma pergunta prévia Para avançarmos Com o nosso diálogo O que é Religião africana O que é Cristianismo Bom O cristianismo É centralizado Em Cristo Jesus Se nós Formos a olhar A Bíblia diz Em Atos dos Apóstolos Que Quando os discípulos Chegaram Na cidade De Antioquia Foi lá onde Pela primeira vez Foram chamados De cristãos Tendo eles Tendo eles sido Chamados De cristãos Por onde Que eles fossem A espalhar A boa nova Do evangelho Aquele mover Evangelico Aquele Não quero usar A palavra Movimento Mas Entre aspas Permitam-me dizer Aquele movimento Dos apóstolos De plantação De igrejas De evangelismo De pregação Da palavra E o estabelecimento Da doutrina Da salvação Da redenção Perdão Dos pecados Foi dado Esse nome De cristianismo Então O centro Do cristianismo Sabemos todos nós Que é Jesus Cristo E Nele Está centrada Toda a adoração E toda a base Da nossa fé E Quando nós olhamos Para a palavra Religião Nós vamos perceber Que No sentido original Ela quer dizer Religação Religar Qual é o objetivo Da religião Religar o homem Com Deus Então Quando Falamos Por exemplo De religião Africana Talvez seja Um movimento Cujo O objetivo É Ligar O africano Com Não sou muito Abalizado A respeito disso Mas talvez Posso acreditar Que seja Um movimento Com o objetivo De Religar O africano Com as suas raízes E as suas origens Ok Trazer O africano De volta Aquilo que são As suas bases E as suas raízes Enquanto que Se nós falamos De cristianismo Como religião O objetivo Principal É trazer O ser humano Ao seu criador Que é Deus Por intermédio De Cristo Jesus É por isso que leva O nome cristianismo Então se nós Olhamos Religião africana Vamos perceber Que geralmente O pano de fundo É Essa Adoração Baseada Na Na tradição Que passou De geração Em geração Que vem Que vem Dos antepassados E vai passando De geração Em geração Num cúmpito geral Posso dar Uma definição Básica Como essa No sentido De Entendemos Que religião Africana Tem essa visão De trazer O africano De volta As suas raízes Tradicionais E Essa tradição Passada De geração Em geração Para Para os dias Atuais Homem deus A religião Africana Existe? Existir Eu acredito Que existe Existe sim É praticada As pessoas Acreditam É uma religião Conforme diz E Lembrar que estamos Num estado laico Em Moçambique Não se proíbe Nenhuma Nenhuma religião De professar A sua A sua A sua fé Então Existe Existem religiões Já vi também Alguns exemplos De religiões Cujo objetivo É Levar as pessoas A serem Aprofundadas Nos ensinos Das suas tradições Que foram Ensinadas Ou passadas Pelos seus antepassados Por gerações Obrigado Pastor Dércio Matina A todos que acompanham O nosso programa Através Da nossa página Do Facebook Temos aqui Outros comentários Na nossa página Edu Ardo Ligado a partir De Shmoio Alfredo Ligado A partir De Moloco Temos aqui Um outro comentário Da Felícia Ligado Ao programa Diálogo Boa tarde Maçã O Francisco Diz O seguinte Ligado Diretamente Não colocou Aqui Temos aqui Um outro comentário Na nossa página Do Facebook Que é o comentário Do Elton Que diz Boa tarde Ligado A partir Do choque Agora nós vamos Passar para O Migreto Ele que vai nos ajudar A responder Algumas questões Trazendo O material Trazendo o material Para construir Aquilo que é O sagrado Para construir Aquilo que é A Bíblia Sagrada Quanto aos nossos Telespectadores Podem colocar Alguns comentários Aqui na nossa página Do Facebook Podem colocar Algumas dúvidas Aqui na nossa página Do Facebook Porque tenham A máxima certeza Que os nossos Convidados de hoje Irão nos ajudar A responder As vossas questões Também A dissipar As vossas Dúvidas Ilustre Migreto Vamos ao Nosso Diálogo Certamente Nós africanos No geral E a África Sub-Sahariana Em particular Têm suas formas De crença Começo com o Ilustre Trazendo As suas evidências Trazendo As suas pedras O que é Religião A religião Africana Existe E se existe Como é que ela Se caracteriza Usando o material Que nos trouxe O que é que ela O que é que ela Ilustre Muito obrigado Eu não vou falar Da religião Africana Mas vou falar Da espiritualidade Porque falar Da religião Estamos a falar De parte Mas a espiritualidade Estamos a envolver A todos Então Eu trago aqui Com base Com essa espiritualidade Nós vamos encontrar Talvez A religião Mas eu quero falar Mesmo é da espiritualidade Podemos avançar Podemos avançar Sim Uma vez que estamos A falar de África E trago evidências Não tenho como Começar esta história Sem apresentar A própria África Aqui nós temos A própria África Esta aqui É a África Sim É uma pedra natural Uma pedra natural Sim Temos mapa de África Mapa de África Sim Porque toda a história É contada na base Do tempo e do espaço Então O espaço é este É este Vamos falar do reino De África Como africanos Não vou falar Quero falar de África E esta pedra O ilustre fez Onde que encontrou esta pedra Esta pedra Encontrei na praia Sim É natural Isto não foi feito Pelo homem Esta pedra É natural É natural Sim Então foi o próprio Deus Que fez esta pedra Podes ver o maçango E depois tiras as conclusões Também pode contribuir Com o pastor Homem de Deus Pense para apreciar a pedra Temos aqui Uma pedra natural Foi o próprio Deus Que fez a pedra Mas pode avançar Com a sua explicação Primeiramente Respeitando a nossa república De Moçambique Eu vou pedir Talvez para cantar A primeira estrofe Do nosso hino Nacional Não é só que era a parte Pedra a pedra Construindo um novo dia Então é com base É com base nas pedras Que eu vou construir Um novo dia E com essas pedras O ilustre vai nos ajudar A construir a bíblia Vai construir a bíblia Hoje em direto Vamos fazer isso Vai construir a bíblia Vamos fazer isso Então podemos avançar Podemos deixar aqui O mapa de África Posso me levantar? A vontade Então aproveitando que Desculpa É o pastor Então Eu trago esta pedra Uma vez que ele estava a falar Do coração Que tinha que ter Do coração? Sim, sim Então Eu trago aqui Esta pedra é bem pesada É coração esta pedra Veja a maçã Não aprecia E tira as conclusões Oh meu Deus Temos aqui O coração Este coração É um coração Do homem? Vamos investigar Vamos investigar Sim Mas este coração É um coração que gera vida Sim É um coração que gera vida É feminino Sim Porque só a mulher É que gera vida No meu conceito Não é? Não que o homem Mas a mulher É que é A principal Não é? Sim Podemos continuar E este coração aqui Parece que tem várias posições Tem muitas interpretações Sim Ou não? Tem Tem Por exemplo Assim Tem um outro significado Deixe-me só Assim 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 Não sei Assim tem outro significado Assim Tem outro significado A imagem fica um pouco difícil Mas Para quem está um pouco mais atento Pode verificar aqui Aqui tem uma cabeça Aqui um olho Aqui assim uma boca Então Vemos aqui uma tartaruga marinha Sim Então Temos aqui uma imagem do coração E da tartaruga Virando de novo esta pedra Trocando de imagem Aqui Podemos perceber Que temos um peixe Não sei se consegue ver E qual é o significado do peixe? O significado do peixe é O próprio cristianismo O próprio cristianismo Sim É o próprio cristianismo É o símbolo dos cristãos Então Com isto eu estou a dizer Que Eu trago aqui Um amor Sim O amor que é a base Do fundamento da própria Bíblia Porque Quem amou Venceu Se Jesus Cristo afirmou Que quem amou Venceu Então Eu trago aqui Um coração Sim Podemos continuar? Então Uma vez que queria saber Se O coração É macho Ou fêmea É Mas podemos já começar a montar A somação Sim Pode montar Só para Os nossos telespectadores Entender Conseguirem colocar bem as questões Sim Tudo bem Enquanto a isso Irei agradecer A todos os telespectadores Que estão a acompanhar O nosso programa Não sei se consigo montar Sentado É possível Para Sim Sim Consegui montar sim Vou ter que montar A visualizar Mas antes da montagem Sim Eu gostaria só De fazer uma Pequena leitura Porque aqui vamos Entrar em várias disciplinas O que é? Este é um livro De ciência da natureza Sim Que vai nos ajudar Também a compor Sim 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 Porque Eu não venho falar Só palavras vãs Mas aquilo que está escrito Sim De uma forma bem breve Bem breve Então temos aqui Este livro Ciências da natureza Dá para ver aqui Temos aqui o carimbo Do ministério da educação Então é um livro Reconhecido pelo nosso ministério Então o trabalho Que vamos fazer aqui Acredito que o ministério Também reconhece Então eu vou ler Um pouco aqui Eu sou uma sangue Não sei se pode ler Mas o que nos interessa mais É a última A última parte Esta aqui Sim Sim Assim o homem compreendeu Que as rochas São um dos documentos Mais importantes Para a leitura Da história da terra Obviamente Então eu trago aqui comigo As rochas As rochas E é com base Naquilo que é A imagem Nós começamos a fazer A nossa investigação Tendo em conta Tendo em conta que O centro do cristianismo É Cristo Jesus Não sei se tem Uma explicação aqui De Jesus Cristo De nascimento de Jesus Para passarmos para O pastor Dércio Matinho Sim Como a Bíblia explica Tenho aqui Como a Bíblia explica Que o nascimento De Jesus Cristo Foi assim Estando Maria grávida Do Espírito Santo Não é? Então O Espírito mandou O anjo Gabriel Para que fosse informar A Maria Então eu vou dar aqui Um exemplo Sim Este exemplo É do Espírito Temos aqui uma caveira É um Espírito? Sim É um Espírito Porque não temos aí Não tem vida Não tem nada Vamos supor que seja Um Espírito Aqui temos um Espírito Sim E esse Espírito É um Espírito De Deus? É o Espírito de Deus Mas De novo Nós temos o Espírito mau E o bom Espírito Então Nós vamos falar Dos dois lados Desse Espírito Agora eu estou a apresentar Um lado É o Espírito Sim Agora se é bom ou mau Ainda não falamos Sim Podemos montar o Espírito Sim Então Este Espírito Conheceu A Maria Esta é a Maria É a Maria Temos aqui A Maria A imagem Uma imagem Sim Estas imagens Não são para adoração São só para buscarmos Uma informação Um conhecimento Sim Isto não é para adorar Não Então temos aqui A imagem da Maria Não é E temos aqui Este Este feto Ah este feto Sim E este feto É o próprio Jesus Eu estou a contar a história Mas estou a trazer a história Com base nas pedras Daquilo que aconteceu Sim Então temos aqui A Maria Temos aqui Um bebê Que é Jesus Que é Jesus Sim E temos aqui o Espírito O Espírito Sim Então Neste caso Vamos continuar Podemos chegar Na parte De Só para confirmar Que ele é Jesus Cristo Eu quero só a confirmação Quando Nasceu Jesus Os magos de Belém Viram uma estrela Sim Sim Que foram atrás da estrela Sim Então eu vou mostrar A estrela também Ah O O ilustre tem a estrela Tem a estrela sim Eu vou seguir as sequências Sim Da história Eu não estou a narrar a história Eu estou a trazer aquilo Que já foi narrado Sim Sim Acende a estrela Acende sim Por favor Um close aí Na estrela Sem a luz Penso para tirar a luz Para os telespectadores Ver Sim Sem a luz Não acende Penso para colocar a luz Sim Não sei se consegue ver Que ela é uma estrela cadente Sim Tem aqui este traço Sim Consegue ver Sim Ela é uma estrela cadente Então Com estas bases Já dá para percebermos Que estamos alinhados Na história de Jesus Cristo Sim Porque se os magos Seguiram uma história Ou se não acredita nisso Podemos também trazer Um outro milagre Ah Um outro milagre Sim Um outro milagre Este é bem Eu vou apresentar aqui Um peixe É um peixe Se é só mostrar aqui O peixe Temos aqui o peixe É um peixe É um peixe Sim Tem aí o olho A boca Sim Sim Não sei como é Peço para dar um close Sim O Américo Por favor Peço para mostrar aqui O peixe Sim Não sei se consegue visualizar Sim Sim Já está Consegue Mas veja que este peixe Não está completo Por quê? Por causa do próprio milagre Da multiplicação Porque Deus teve que repartir O peixe e o pão Ah Deus repartiu o peixe Jesus Cristo Repartiu o peixe e o pão É por isso que este peixe Este também está repartido Sim Não está completo Então Trago aqui Esta imagem Do pão Ah é pão Sim Sim Vamos mostrar aqui Pão e peixe Se esquecer que Jesus Cristo Multiplicou O peixe E multiplicou o pão Sim Sim E se for a verificar Aqui no pão tem um x Tem um x Sim Peço para mostrar a merda E qual é o significado desse x É a própria repartição Do pão Sim Mas o ilustre Onde que encontrou este material? Este material o encontrei na praia Na praia? Sim O ilustre não é curandeiro O que é um curandeiro? Aquele que cura Aquele que cura Sim Eu também posso curar as pessoas na base dessas pedras Só com a palavra Só com a palavra Sim Esse material Será que pode nos explicar o que é a religião africana? E também o que é o cristianismo? A religião africana Como eu já tinha dito Eu trouxe aqui a tartaruga Se formos analisar Temos aqui uma tartaruga Temos aqui um coração Se formos analisar A tartaruga Como é que ela é Em termos comportamentais A tartaruga é um animal calmo É um animal dócil Não é um animal agressivo Então eu acredito que O africano Devia ter um coração também Assim como a tartaruga Não um amor agressivo Mas um amor dócil Um amor Contagiante Um amor capaz de De gerar vida Então Assim sendo A nossa religião É composta na base do amor Sim Nós somos livres na liberdade Mas na base do amor O amor que foi nos ensinado por Jesus Cristo Sim Então Em 30 segundos O cristianismo O que seria? O cristianismo O cristianismo Seria Uma forma Livre De pensar E de viver Onde o indivíduo Pode Encontrar Ou pode Se relacionar Com o divino Sem precisar Que alguém Lhe imponha as mãos Sem precisar De estar Numa 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 igreja Ou Mas Ele por si mesmo Amando o seu próximo Com base no amor Nós podemos acessar A Deus Então Obrigado de luz Passo agora para O pastor Matinho Pastor Comentários em torno dos pontos levantados Vimos aqui um peixe Vimos aqui um pão Vimos aqui Jesus Temos aqui Jesus Cristo Temos aqui a Maria Temos aqui o pão Que Cristo Jesus multiplicou O peixe Que também Jesus multiplicou E temos aqui a estrela Que brilhou Que os magnos Seguiram Comentários O pastor Derso Matinho Também respondendo Uma outra questão Diz que o cristianismo Foi uma forma psicológica Usada pelos colunos Para Destruir A religião Africana Muitas pessoas falam Mas primeiro Começar Da arte Que apresentou Aqui O meu colega De painel É uma arte Interessante É uma arte Bela E dizer Que tem ele Uma boa Visão E uma boa Criatividade Para Apreciar a natureza Ter um bom olho Para ver a natureza No entanto Nós Precisamos Perceber Uma coisa Em primeiro lugar Existe algo chamado Pareidolia Pareidolia Me ocorreu isso agora Na mente Enquanto ele Apresentava As imagens Em forma de pedras Pareidolia É um efeito Neuropsicológico Que Consiste em Atribuir Atribuir Imagens Ou Personagens A seres inanimados A imagens E objetos Para explicar melhor Essa coisa De pareidolia Por exemplo Alguém que estamos Assistindo Já conseguiu Ver uma nuvem Em formato De um cachorinho Ou uma nuvem Em formato De um coelho Alguém já viu Alguma coisa Que Tipo Olhou para uma nuvem E viu Aquela nuvem Parece um carro Aquela nuvem Parece um avião Aquela nuvem Parece um coelhinho Isso chama-se Pareidolia Eu posso criar Imagens Na minha mente Olhando para Qualquer objeto Basta que a minha mente Aceite aquilo E conceba aquilo Como uma imagem real Por exemplo Existem imagens Que ele mostrou aqui Que realmente Não são Fruto de um fenômeno De pareidolia É realmente uma imagem Que parece Mas existem coisas também No meio das pedras Que ele mostrou Que são fruto Deste fenômeno Neuropsicológico Chamado pareidolia Temos por exemplo A questão do mapa Do mapa da África O mapa da África Até parece que Alguém esculpiu Mesmo com a mão Então é uma É uma bela obra de arte Feita mesmo Pela própria mão de Deus Mas Temos por exemplo O peixe Mostra-me o peixe aí Por exemplo Temos aqui o peixe Temos aqui o peixe Esta pedrinha aqui Para mim Está muito difícil Ver peixe nesta pedrinha Ok Para mim É muito difícil Ver um peixe nesta pedrinha Mostra-me a estrela Por exemplo A estrela A estrela A estrela Tem aqui A estrela Por exemplo O meu colega de painel Chama esta pedra De estrela Só que Só é a estrela Do ponto de vista dele Ok Por causa deste fenômeno Que estou a falar Chamado pareidolia Que é um fenômeno Neuropsicológico Que consiste em Atribuirmos imagens De seres vivos A coisas inanimadas Ok Então Essa pedrinha Ela só se tornou estrela Quando ele acendeu A lanterna do celular E se formos olhar Em termos do formato Ela não tem os cinco braços De uma estrela É só uma pedrinha Transparente Mas O meu colega de painel Acredita que é uma estrela Então Existe algo chamado Pareidolia Que é Essa atribuição De imagens De seres A objetos inanimados Quando nós olhamos Para uma nuvem Com o formato De um cachorro Dizemos Aquela nuvem Parece um cachorro Mas é quem olha Para aquela nuvem E vê Outra coisa Vê simplesmente Uma nuvem Ok Ele olhou Para esta pedra E diz que esta pedrinha Aqui é uma estrela Então percebemos Que estamos diante De um Deus Não é melhor Acendermos para ver Vamos acender Consegue ver aí Oh meu Deus Ah A estrela não é a pedrinha Sim A estrela é Esse símbolo Que aparece aqui Sim Pode contar aí Os pontos Sim A estrela não é a pedrinha Eu gostaria que Vê Talvez Talvez se fizeram Um bocadinho melhor O zoom Os telespectadores Podem ver lá em casa Se a estrela não é a pedrinha Este símbolo Que aparece aqui Está um amado Está muito certo Mas Existem outras coisas aí Que Outras imagens Deixa eu mostrar De novo Aquilo que não viu bem Antes de Sim Mas vamos mostrar Uma abordagem Por exemplo Tu percebes que Concordei Quanto ao mapa Da África Sim O mapa da África Não é um fenômeno De pareidolia Mas negou o peixe Mas era bom Que verificasse Também os pontos Que é para falar Aquilo que conhece Não falar só Porque Ok Por exemplo Eu gostaria que fizesse Se eu Se eu pegasse Deixa eu só explicar Onde é que está o peixe É que o peixe Se tu me explicares Eu hei de ver o peixe Torna-se um objeto Autêntico Pode mandar ali Torna-se uma imagem Ok Talvez se fizeres Um nesta pedrinha Se a maioria das pessoas Lá em casa Conseguir ver peixe Nesta pedrinha Sim Então segura bem Eu posso indicar Dali Está ali o olho É que se você indica O olho Não, espera Um objeto Que realmente É Ok Dê-me o mapa da África Dê-me o mapa da África É que se você não tem Mas sabe Mas sabe Isto aqui Ninguém precisa perguntar nada Ninguém precisa imaginar nada Você vê que é um mapa da África Esculpido pela própria Mãe natureza Está a perceber Aqui não precisa explicar nada Então O que eu quero dizer O meu colega de painel Não me leve a mal Não me leve a mal Alguns objetos aí Realmente são Logo à primeira vista Conseguimos ver Que são pedras Esculpidas pela natureza E que são conectadas Com alguma coisa Que nós conhecemos Mas o que estou a dizer É que alguns objetos São Aquilo que você disse Porque você acredita Que elas são É aí onde entra O fenômeno Da pareidolia Então não é Não são Não é tudo O que você disse Sobre essas pedras Que é realmente O que elas são Algumas coisas Simplesmente você acredita Que elas são Mostra aí no feto Por exemplo Temos o feto Olhemos o feto Está a ver Peço para aproximar Aqui no feto Não Eu conheço a imagem De feto Conheço a imagem De feto Peço para aproximar Aqui Está a ver Essa imagem Ok É um feto Ok Isto aqui É um feto Depois que ele disse Que é um feto Eu acredito Que é um feto Depois que ele falou Que é um feto Já vejo Parece um feto Mas Suponhamos que você Está a caminhar E se esbarra Com esta pedra Alguém se esbarra Com esta pedra Há quem pode olhar Dizer Apanhei uma castanha De caju Em forma de pedra Não sei se está já percebendo Há quem pode olhar E estou aqui dizendo Apanhei Como dizem Xangaranzoro Em carroço Apanhei castanha De caju Em forma de pedra Ok Agora temos aqui O caju Mas é que quem pode olhar Isso aqui dizem Que é um feijão Nhemba Não sei se está percebendo Ok Peço para fazer um zoom Está difícil Peço para fazer um zoom Está difícil Peço para fazer um zoom Está difícil Eu posso olhar Para isto aqui E dizer Que encontrei Um feijão Nhemba Então Meu colega de painel O Marcelo Antes de avançar Este é o berço É o berço De Jesus Está aqui O berço Pode virar Que as coleciona Botou Essa fé Nelas Acredita Que realmente Elas representam O que elas representam Se O fenômeno De paraidolia Ele 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 Muito facilmente É contagioso Ok Eu posso ver algo Tu olhares Não falamos nada Mas depois de eu dizer Que aquilo parece isto Imediatamente Tu também Vais começar a ver A imagem Aparece Sim Porque é um fenômeno Neuropsicológico Teu cérebro Começa a se instruir Para acreditar Que aquilo que você está a ver Realmente é uma imagem De alguma coisa Que você conhece E homem Deus Quanto ao espírito Temos aqui o espírito Eu ia já chegar aí Quero andar Step by step Então Ele Encontrou esta pedra E Diz que Esta pedra Em forma de caveira Representa o espírito Pode Até ter Formato De uma caveira Ok Pode até ter Formato De uma caveira E Se for A prestar Muita atenção Está bem próximo No entanto Há um erro Teológico Já que nós Encontramos Quando nós Associamos o espírito De Deus A uma caveira Por quê? Porque O espírito santo Ele não tem corpo E E Sendo ele Um espírito Que não tem corpo Não pode ser Representado Por nenhum corpo De tal maneira Que Apresentar uma caveira Que é Sempre que nós estamos Diante de uma caveira Estamos diante De restos mortais Restos De um esqueleto Alguém que morreu Há muito tempo E associar A caveira Como símbolo Do espírito santo Está teologicamente Errado Sabemos nós Sabemos que o espírito santo É Deus E Deus Não tem esqueleto Deus Não tem ossos Ok Apesar de ser uma pessoa Mas Deus é espírito No entanto Formato de caveira Pode ter Podemos acreditar Que tem Formato de uma caveira Talvez Podemos dizer Esqueleto De quem Pode escolher Alguém que viveu Na bíblia Que morreu Podemos usar Como exemplo Mas dizer Que é Essa caveira Essa pedra Conformada de caveira Representa o espírito santo É um erro teológico Que pode até Por exemplo Essa arte é muito bonita Maria Recebe A visita do anjo O feto É uma arte muito bonita E está de parabéns Mas Imaginemos por exemplo Que ele apresenta Noutro lugar Tem ali pessoas Que Tem conhecimento A respeito Da simbologia bíblica E do espírito santo Podem corrigi-lo Quando chegar a parte Da caveira E dessa pedra Que representa a caveira Como se fosse Símbolo do espírito santo Caveira não é símbolo Do espírito santo E por quê? Porque o espírito santo De Deus Ele Não tem esqueleto Ele Ele É Deus É espírito Ok? Não tem um formato físico O espírito santo De Deus Nós é que somos O templo dele Mas ele não tem Não tem como ser simbolizado Por um esqueleto De uma cabeça A verdade O pastor Derso Matin Ilustre Mito Este momento De comentar Em torno dos contos Levantados Pelo pastor Derso Matin Também respondendo A seguinte A seguinte Questão Uma parte Das Novas tendências Cristãs Referem que A religião africana É o corandirismo O que ele pensa Em torno disso Qual é a sua opinião Em torno disso E também Respondendo Os pontos Levantados Pelo pastor Derso Matin Sim Eu gostava De começar Por responder Os pontos Do pastor Derso Matin Que Eu Penso Que ele Analise Bem as coisas Antes de Falar e concluir E julgar Sim Porque Há coisas Que ele está fazendo Eu acho Que devia analisar Não é logo Eu trago a imagem Que identifica Que é para Isto é Não é exatamente Temos que analisar A coisa Não é Nós temos que analisar A coisa Para tirarmos Uma certa conclusão Não podemos concluir E chamar de nome Chamar disto Mas é que Se eu No mapa Não tive esse problema De ele Para qualquer coisa Que ele sabe E por que Nos outros objetos Isso começa a acontecer Aqui Ele diz que Pode confundir Este feto Com um feijão Mas se eu lhe trago Castanha Agora que eu lhe trago A castanha Diz que é amendoim Então Parece que A conversa aqui Está sendo complicada Ele não quer admitir O que está a ver Então É difícil assim Então É isto que traz Problemas na África A falta da unidade Os africanos Não se apoiam O pastor Tinha que apoiar Não é apoiar Mas tem que olhar Analisar Para depois concluir Então Em segundos Ele nem teve tempo De olhar Já estava a concluir A chamar de nomes Nem a estrela Ele estava a dizer Que isto é uma pedra Não sei se percebes A ilustração Então Eu acredito na idoneidade No amor Se nós falamos do amor Esteve a perguntar Se este coração É fêmea ou macho Então Está aqui a resposta Este coração carrega Um bebê O coração carrega o bebê Carrega uma vida Não Diz assim O coração Carrega a vida É uma vida Está aqui É uma outra tartaruguinha Sim Temos aqui Temos aqui o coração Como a vida Pastor Ele vê um bebê Nesta pedra Está a ver O que eu estou a falar Não é ofensa Querido Não me leve a mão Espera É meu tempo Não é Pastor Eu deixei ele falar Então Maçã Eu peço que Analises Está aqui A pedra Tens aqui A cabeça Da tartaruga Ela ainda parece um ovo Não é Então por isso Eu digo Tem aqui Tem esse espaço Onde ela se encaixa Porque o coração Deve gerar vida O que o pastor Está a fazer Ele está a matar O amor Sim Ele não está a gerar vida Ele não está a dar mais vida Ele está a matar A partir do momento Que começas A dar nomes Ao invés de analisar As coisas E poder analisar E poder levar Esta arte Avante Porque isto é nosso Eu vou fazer aqui Uma pequena leitura Aqui Não é Assim É filosofia O que é filosofia Vou puxar um pouco aqui Interessar-nos pela razão Da nossa existência Não é um interesse ocasional Como o interesse Em colecionar selos Quem se interessa Com tais problemas Preocupa-se com tudo Aquilo que os homens Discutem Desde que apareceram Neste planeta A questão Acerca da origem Do universo Do globo terrestre E da vida E mais vasta É mais vasta E mais importante Do que saber Quem ganhou mais medalhas De ouro Nos últimos jogos olímpicos Então Eu estou a trazer aqui Um assunto Muito importante Então Se eu mostro aqui Esses elementos A vida Como é que surgiu A vida Eu estou a trazer aqui Soluções Ele traz as soluções Consultando enciclopédia Eu não estou a consultar Enciclopédias Eu estou aqui A trazer material Trazendo Evidências Evidências Eu estou a trazer Evidências naturais Estou para além de evidências Isso são disciplinas Que se estudam Então Eu vou puxar aqui Um pouco Para a fenomenologia Do conhecimento A fenomenologia Do conhecimento Implica uma dualidade Entre o sujeito E o objeto Isto é O sujeito É aquele que adquire O conhecimento A partir de um objeto No conhecimento Existe uma correlação Ou seja Só existe um sujeito Se existir um objeto E vice-versa Desta maneira A correlação é reversível O sujeito E o objeto Não podem trocar lugar A correlação Do conhecimento É feita apenas Num sentido Porque o sujeito Invade a esfera do objeto E retira dele O conhecimento Uma imagem Ou representação O objeto Permanece transcendente Em suma O objeto É um elemento Determinante Porque o sujeito Não retira a imagem Que quer O sujeito Por sua vez É o elemento Determinado Ou receptivo Então Podemos fazer o seguinte Ilustre Será que pode trazer Outras imagens Para fundamentar A sua explicação Para as pessoas Que estão lá em casa Entenderem mais Então Eu vou começar A montar Aqui As coisas Como elas são Por causa do tempo Vou tentar correr Um bocadinho É assim Uma vez Que a Maria Foi quem Concebeu Do Espírito Santo Ela É que teve Essa Foi agraciada Então Sendo agraciada Eu acredito É um É um Sofá É um Trono Sim Este aqui É um trono É um trono Sim É um trono Alguém tem que estar Num trono Porque temos aqui Um reino Então Quem fica neste trono? É Cristo Ele já tem aqui O seu trono Já está Cristo já está montado Sim Mas Quem nasceu A Cristo Será que Aquele que nasceu Não merece? Quem nasceu A Cristo? A Maria A Maria Sim Então Eu trago aqui Este Trono Então Neste trono Eu vou colocar alguém Então Temos aqui Esta cabeça A cabeça Que é o homem Que é o macho Que é a cabeça Será que este é que fica no trono? Imagina Chego a sua casa Peço licença E encontro Uma caveira na cadeira É assustador Essa é a história dos patriarcas Os machos Mas Se eu coloco Esta senhora A Maria A Maria Eu acho que é o lugar Que ela merece Porque ela Para além de ter concebido Aquele que é o salvador Imagina aquela pessoa Que concebeu um salvador Então A Maria Tem um trono Tem um trono Tem um lugar especial Tem um lugar especial Porque Vamos investigar Quem é a Maria Porque Há necessidade de investigarmos Quem são estas pessoas Qual é a posição De cada pessoa Então Investigando isso Nós vamos ver Vamos colocar as peças no lugar Eu só quero colocar As peças no lugar Eu não venho aqui Para o senso comum Nem venho Na linguagem teológica Por isso que eu disse Eu vou trabalhar espiritualmente Em 30 segundos Para passarmos para o pastor Pode avançar? Eu não sei O meu tempo parece Está sendo muito curto Sim O meu tempo está sendo muito curto Não Eu estou controlado Ou ele está a falar mais tempo Sim Tudo bem Sim Desculpa Então Sendo ela Eu vou tentar ser mais rápido Sim Sim Então Eu vou corroar de novo A ela A Maria A Maria Ela merece a coroa Ela merece a coroa Para mim Aquela pessoa que nasceu A mulher Eu estou a colocar a mulher Na posição Porque a mulher foi tirada Do trono Foi tirada do trono E quem está no trono? É o homem Os patriarcas Sim São os patriarcas Então Eu estou a trazer o novo testamento Em que a gente traz a mulher Para o trono Que a mulher ocupa uma posição Então No novo testamento A mulher Como é que começa o novo testamento? Não é pela Maria? É pela Maria Não pelo Jesus Quem nasceu Jesus? É a Maria O novo testamento Começa da Maria Todos nós aqui Nós estamos na base De uma mulher Então O novo testamento Vai reforçar Esta ideia Vai Sim Guardar os direitos Da mulher Da mulher Sim Sim Porque é ela Que cuidou deste É ela que ensinou Este menino A Jesus O amor que Jesus Nos ensinou É porque aprendeu De algum sítio Se a Maria Não tivesse Um coração puro Acredito que o Espírito Santo Não teria se relacionado Com ela O Espírito Santo Primeiro achou graça Nos olhos da Maria Essa foi a primeira pessoa Que recebeu o Espírito Santo Então Eu coloco a ela No trono Para além de colocar No trono Eu a coro Então Com essa explicação O ilustre acredita Na trindade Há trindade aqui Há trindade sim Sim Temos aqui o Espírito Temos aqui a mãe E o filho A mãe faz parte da trindade Como não Umação A trindade Não é Pai Filho E o Espírito Santo Isso é Vamos lá Quem engravidou a Maria O Espírito Santo Foi o Espírito Santo Agora quem é o pai Se quem engravidou o Espírito Santo A Maria foi o Espírito Santo O pai vem de onde Quem engravidou a Maria É o Espírito Santo Sim Acabou Está aqui O Espírito O Espírito E temos aqui a Maria Que concebeu Então Do Espírito Só para entender bem Esta parte Então Na trindade Nós Encontramos Deus 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 filho Deus filho Deus mãe E Espírito Santo Maçã Deus mãe Eu não sei Sabe bem Encontramos Deus filho Deus Que é o filho Sim Deus Que é filho Da junção Cimento Se juntar com a ré Não é massa Só fica a massa Quando juntamos Cimento Aré E a água Depois Transforma-se Numa massa Então Este Acaba sendo Deus Por ser filho do Espírito E esta matéria E nasceu Deus Este não é Deus Este é Espírito Sim Como é que pode montar A trindade Então Eu vou de novo aqui Explicar a trindade Com base nesta árvore Isto é uma árvore É uma árvore A Maria Pense para lá Dar um close Da árvore Temos aqui A árvore Sim Sim Então Nesta árvore Eu encontro aqui A primeira árvore Temos três árvores Uma Duas E três A primeira árvore É representada por um Y Que representa um macho E depois temos a segunda Que é um X Que representa a fêmea E temos a terceira árvore Que é o resultado O Z Que é X mais Y Igual a Z Que é o resultado Esta é a trindade A trindade Então Se eu quiser construir uma ponte Quais são os seres Que compõem a trindade? O espírito A Maria E o filho Então A trindade verdadeira É o espírito É uma família Como é que é composta uma família? É o espírito Maria E o filho A composição de uma família Mas Ilus Nós encontramos Ou ouvimos Geralmente Que a trindade É o pai Filho Espírito Santo Então por que é que está Respeitar O pai E a mãe Para que os seus dias de vida Sejam acrescentados Se a mulher Não faz parte da trindade Esta mulher Quem é? Então onde é que ela fica? Onde é que fica? Então é o que eu quero saber Eu é que faço essa questão Porque se eu quero construir Não sei se tem uma Esforográfica maçã Eu gosto de É assim maçã Eu quero construir Uma ponte Sim Eu estou a sair daqui Do inferno Quero ir à terra prometida Sim, sim Aqui tem água Eu quero chegar a este lado Será que eu vou chegar a este lado Só construindo os pilares? Pode ir a você Sim Será que eu vou chegar a este lado Só construindo os pilares? Será? Não Eu preciso de uma plataforma Depois de colocar os pilares Precisamos de uma plataforma Então Essa plataforma é macho Se os pilares são machos A plataforma É uma fêmea Porque eu quero sair daqui Para outro lado Agora com essa espiritualidade De espírito Deus Nós não vamos chegar Ao lado nenhum E começou há muito tempo Começamos há muito tempo Com esta trindade E não conseguimos chegar Ao lado nenhum Vamos fazer o seguinte Vamos passar agora Para o pastor Dércio Matino Pastor Temos aqui a trindade Temos aqui a trindade Temos aqui um sofá Este aqui é um sofá E temos A Maria Este trono Pertence a Maria Porque foi Quem gerou A Jesus Temos aqui Jesus Também está no seu trono Isto aqui Jesus E temos aqui O espírito Então Na trindade Nós temos Espírito Mãe E Deus O que O que acha? Bom Percebo que O meu colega De painel Ficou bem Indignado Com a minha abordagem Porque de alguma forma Ficou parecendo Que eu estou A querer Até usou Um termo generalista Nós os africanos Não nos apoiamos Não é questão De apoio Eu estou aqui Como um teólogo Como Como homem de Deus Como um sacerdote E eu falei Muito bem No princípio Que Como um artista É muito bonita A tua obra O que eu estou A dizer O que eu estou A trazer aqui É simplesmente Uma forma De te ajudar A corrigir Alguns erros Teológicos Dentro da tua arte Por quê? Porque se é uma Uma arte Que vai abordar Assuntos Teológicos Espirituais Mas principalmente Do cristianismo Que é a minha Que é a minha Área Eu vejo Que é a minha Obrigação Corrigi-lo Onde o amado Este era Artisticamente É muito bom Nós podemos Comprar a ideia De que Essa pedra É um trono De que Esta outra pedra É um bebê De que a outra pedra É uma árvore Porque algumas Outras pedras Só você nos explicando Nós podemos acreditar E comprar mesmo A tua ideia De que realmente São Assim como a Bíblia Há coisas que Só explicando Nós podemos comprar Assim como a Bíblia O que está acontecendo Assim é como a Bíblia Aquilo que diz É que há certos Vícius que precisam De uma explicação A questão Do Espírito Para poder Descerner A questão visual Na Bíblia não se trata De imagens São textos São textos São de exegeses São de uma boa Hermenéutica Uma boa interpretação Sim Mas em questões visuais Aí estamos a falar De questões visuais E questões visuais Para alguém Comprar a ideia Por exemplo Voltamos Estou a ser redundante Mas estamos a voltar Para alguém Comprar a ideia De que esta pedrinha É um bebê Vai depender Eu posso ver Um morango aqui Só não é vermelho Mas posso estar A ver um morango Ou posso estar A ver Um carroço De nozes Eu posso estar A ver O que a minha mente Quiser Então E não uma tataruga E não uma Eu posso ver O que eu quiser Aqui Eu posso levar Esta pedra Colocar Cinco pessoas Na mesma sala E não sugerir nada Eu só quero dizer O que vocês acham E cada pessoa Vai vir com uma ideia Diferente Então Eu que estou a falar Quando está a falar Sobre a questão Do fenômeno Neuropsicológico Da parraidolia Que é atribuir Imagens A coisas Então Em termos artísticos Vem muito bem Só que a questão Se estraga Quando entra Por exemplo Em questões teológicas Explicar isso Biblicamente Tem uns furros Teológicos Muito sérios Por exemplo A questão De entronizar A Maria Colocar ela no trono Como parte da trindade Está muito errado Está muito errado Se nós formos olhar Na Bíblia Sagrada Em 1 João Capítulo 5 Versículo 7 A Bíblia diz Que somente São três Os que testificam No céu O Pai A palavra Que é Jesus E o Espírito Não tem lugar Para Maria Na trindade De tal maneira Que toda A adoração Virada Para Maria É uma adoração Distorcida Por quê? Porque Maria Além Apesar de ter sido Mãe de Jesus Não foi Em nenhum momento Na Bíblia Sagrada Colocada Como objeto Da nossa adoração Ok Então Entronizar a Maria Colocar ela Na trindade Que já não vai ser Trindade Porque vão ser Quatro pessoas Ok É um erro grave Teologicamente Observando Porque segunda 1 João 5 Versículo 7 Diz São três Os que testificam No céu O Pai Jesus E o Espírito Santo Agora Tem coisas Que somente De forma artística Se tu vens De forma artística Não querendo Entrar em assuntos Teológicos Aí Não existe Nada de mal Na tua arte Se não quiseres Mexer Assuntos teológicos O que eu estou a dizer é Artisticamente Não condeno Não te laço pedra Mas O que eu estou a te dizer é Tem coisas aí Que para nós entendermos Tu precisas fazer Toda a apresentação Artística E mostrar Para podermos Comprar Comprar a ideia E acreditamos Que ok E abanamos a cabeça E concordarmos Porque estás a nos explicar Ok Então O erro É colocar Dentro Desses objetos Alguns assuntos Teológicos Muito sérios Que envolvem A base Da fé Cristã E validar Eles Como sendo Representados Por essas pedrinhas Então É importante Nós Entendermos Que Artisticamente Amado Respeita a tua arte É bonita É uma arte É uma arte Não tem nada a ver Com a espiritualidade Não Não tem nada a ver Com a espiritualidade Por quê? Por que que não tem nada a ver Com a espiritualidade? Por quê? Porque estas pedras aqui Se eu dou uma outra pessoa Não vai ver A mesma coisa Que ele está a ver Aqui nós ouvimos O que ele falou Porque ele nos explicou Que isto é isto E nós temos que concordar Porque é uma arte Que ele está Ok Peço essa pedra Que tem uma árvore Muito bonita Muito interessante Mesmo com todo respeito É muito bonito E parece realmente Algo que alguém esculpiu É uma coisa Uma obra de arte Muito linda Ok No entanto Para nós entendermos O que realmente Esta pedra significa Ele terá que nos passar O que ele entendeu O que ele viu Nesta pedra Que não é a mesma coisa Que o Maçango está a ver O Maçango pode estar a ver Uma coisinha bonita Que dá para pôr na cabeceira Do escritório E infetar Deixar o escritório mais bonito Então não é Jogar pedra contra a tua arte Mas é questão de Para alguém entender As coisas que o Amado Está a explicar Na dimensão que o Amado Está a explicar A pessoa precisa Comprar a tua ideia Porque algumas pedras São simplesmente pedras Que o Amado Viu nelas Alguma imagem significativa Que se eu for entregar Um telespectador Ou internauta Que está ali a assistir Vai perceber Que realmente Na cabeça dele É uma simples pedra Eu me lembro Que certa vez Ainda há um tempo atrás Estávamos a dormir Na casa de um primo Só que o que aconteceu Quando fomos trancar as portas E apagamos as lâmpadas Na entrada da casa Tinha um balde E alguém colocou Um pano preto Em cima do balde E a mesma pessoa Na madrugada Quando acordou Queria ir ao banheiro Olhou para aquele balde Coberto com aquele pano preto No escuro No corredor E começou a gritar Pedindo socorro Por quê? Porque olhou para aquele balde Com pano preto E viu um ladrão E todos nós Quando fomos espreitar Começamos a gritar Socorro também Por quê? Compramos a ideia dele De olhar para aquele balde E todo mundo Começou a dizer Socorro Foi quando amanheceu Que fomos descobrir Que era um balde Que estava tapado De um pano E parecia mesmo um ninja Um bandido Que entrou dentro de casa Mas era simplesmente um objeto Estávamos diante de quê? Estávamos diante De um fenômeno De pareidolia Onde atribuímos Uma imagem A um objeto inanimado Ok? Então Em termos artísticos É muito linda a tua arte Não pare Continue Mas Querer teologizar Esse 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 é que é o perigo Da tua arte Querer levar as coisas E teologizar elas Porque tem algumas coisas Que são forçadas Que a pessoa precisa Precisa De um certo esforço Para poder comprar Essa ideia Mas tem alguns eros teológicos Bem sérios aí Obrigado o pastor Derso Matino Ilustre Meito a todos Acompanhe o nosso programa Através da nossa página Do Facebook Nosso muito Obrigado Iremos abrir As nossas linhas Agora Para ouvirmos Os nossos telespectadores Em torno Do nosso tema De hoje Ligue E participe No nosso diálogo De hoje Colocando as vossas Opiniões Relativamente Ao nosso tema Que é A religião africana E o cristianismo Em diálogo Nós recebemos O pastor Derso Matino Também recebemos O colecionador De pedras O migreto O mito Que está Que está Nos ajudar A entender O que é A religião africana E também O que é O cristianismo Está montando A bíblia Em direto Ligue e participe Através de V Depois 305-13-59-927 Colocando as vossas Opiniões Relativamente Ao nosso Tema De hoje Enquanto Aguardamos Os nossos telespectadores Volto agora Com o visualize mitos, comentário em torno dos pontos levantados pelo pastor Dércio Martins tirou esta pedra esta rocha e também um coração e agora quer abrir a Bíblia Sagrada mas ilustre como é que eu queria participar sim, boa tarde, com quem damos o prazer de falar de onde acompanha o nosso programa Filomena e aqui de Mato Grosso sim, sim, Filomena qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje e também em torno da explicação dos nossos convidados eu, desculpe não conheço o nome, mas é aquele senhor mais jovem, eu concordo plenamente com ele o pastor Dércio Martins e eu também recolhi pedras, tenho uma pedra bastante semelhante àquilo de Mapa Gástrica que eu levei e pintei o rosto de uma mulher porque muitas vezes o nosso continente está associado a mulher sim então eu peguei numa pedra porque não sei aposto que ele encontrou essas pedras aqui nessa zona da Catembe aqui na Praia dos Amores por aqui eu também recolhi pedras eu enfeitei a minha casa com pedras pintei aquelas pedras tenho uma com formato de peixe eu olho para pedra e depois eu pinto por exemplo um barco não é? é a arte que eu inventei que eu nunca vi nenhum tipo a pessoa chegou a minha casa e ficam palmas e simplesmente eu fui à praia e apanhei essas pedras e tenho uma pedra tal e qual essa com o Mapa da África e eu desenhei o rosto de uma mulher africana para dizer que a gente eu é que dei o sentido aquelas pedras eu é que e de falta é interessante eu também tenho ali cabeça de peixe tem um buraquinho pintei o olho e pintei escamas e colei logo na entrada da minha casa não é? e vamos dizer que aquilo é história de que? daqui de de Natuí ou de que? não eu é que dei o significado daquela espera nós estamos aqui diante sim nós estaremos aqui sim irmã 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 e concorda com ele sim irmã nós estaremos aqui diante de uma explicação divina eu pintei então obrigado era minha participação está bem obrigado ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje a Ligue participa através do nosso número que é 8513 59 92 7 Ligue para colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema que é a religião africana e o cristianismo em diálogo nós recebemos o pastor Dércio Martino também o migrato ele que é colecionador de pedras ele traz a sua explicação usando aqui algumas pedras Ligue e participe no nosso programa de hoje Lúcio para ver que traz aqui a Bíblia Sagrada para fundamentar a sua explicação eu vou ler aqui o primeiro de Coríntios 2 versículo 11 diz assim porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro prata pedras preciosas madeira feno palha a obra de cada um se manifestará na verdade o dia a declarará porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um então eu vejo aqui que parece que não estamos a ser impedidos de erguer ou de fazer um fundamento temos outro telespectador em linha boa tarde com quem temos prazer de falar tá sim boa tarde perdemos o nosso telespectador sim dando continuidade ao seu filho de pensamento sim então eu estava aqui a dizer isto se alguém sobre este fundamento formar um edifício seja ele de ouro ou prata ou pedras preciosas não é o qual o fundamento deve ser peço para segurar o seu filho de pensamento temos outro telespectador em linha tá sim boa tarde boa tarde sim com quem temos prazer de falar de onde acompanha o nosso programa estou a falar com o ramo de manuel diretamente do lancholo sim sim Luz qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje também em torno dos comentários eu concordo com o pastor Edércio para esse a memória não me falha sim sim olha quando eu olho o homem de Deus já ia colecionar pedras e depois na tese dele em vez de buscar aquilo que é a Bíblia vai buscar um livro diz que até ele testemunha dizer que é da educação é reconhecido pela educação quem reconhece alguém de Deus em vez de se defender com a base que seja a Bíblia trazer um livro hoje em dia se nós temos a ver livros com cheio de erros que foram escritos até se calhar depois da Bíblia então nas defesas dele podia nos trazer aqui como disse o pastor Edércio ele leu primeiro João 4.5 versículo 7 eles ficam e descendeu então até para de aí Maria como até podemos remover essa dificuldade não sei vamos por que nome como fica tão vergonhoso alguém que conhece a palavra de Deus vindo aqui o público vive nos falar de vergonha essas pedras simplesmente é a única coisa que eu consegui ver estou de longe aqui uma coisa que o Paraná não é longe mas isso todos existirão depois que eu consegui ver sem precisar ele falar é mapa da África então é assim o pastor Huberto diz só pode nos explicar nós podemos comprovisar se é nos culpados se é torcedor sair sem que ele estar na mesa dos maçãs e perguntar a maçãs do que é o maçãs eu acredito que ele diria que isso é que é que é que o cheque é tartaruto ou o cheque é peixe sendo que ele pudesse explicar que o cheque é tartaruto é o coração é o peixe a única coisa que eu tenho que o maçã que eu vou dizer é através de mapa eu vou dizer que isso aqui é uma cadastro então se ele quer entender a Bíblia vai com base nos versículos da Bíblia nos trazer aqui a realidade do que ele está a defender não este livro que é da educação para o café e a família falar coisa de Deus até para vir nos trazer aqui coisas que não tem nenhum fundamento eu muito obrigado 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 Ilustre ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2 podemos encerrar um pouco as linhas volto agora com o Ilustre Mito Ilustre por que está sendo difícil das pessoas entenderem a sua explicação só concordam com a mapa de África o que estaria por detrás disso Ilustre porque a própria Bíblia ou até o próprio Jesus Cristo foi negado sim isto é normal e nós já sabemos que isto é normal eles vão negar porque a verdade não é fácil para eles aceitarem mas nós aqui estamos diante daquilo que estamos a ver está aqui Moção Moção o que estás a ver está aqui então eu estou a trazer de forma diferente ele está falando de teologia eu não estou a trazer a teologia eu não sou teólogo não sou teólogo eu sou colecionador e investigo as coisas isso são fenômenos essas pedras pelo menos eu ainda não vi alguém a trazer e da forma que está eu estou a trazer uma sequência não estou a trazer uma pedra não mas como é que foi inspirado para encontrar essas pedras talvez assim Moção se deixasse eu compor as pedras e contar a história porque aqui eu não estou a contar estou só a fazer um pedaço depois paro depois cada um diz estou a mostrar o livro vamos fazer o seguinte eu vou dar posso dar o homem de Deus só para contar a história depois passo para o homem de Deus vou dar três minutos é suficiente para contrastar três minutos Moção eu aqui sim vou 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 pegar vou pegar nisto e eu vou ler aqui Moção o primeiro de Coríntios 420 porque o reino de Deus não consiste em palavras mas em virtude que quereis irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão então eu aqui do mesmo jeito voltei a mostrar com o coração voltei a mostrar daqui um cajado aqui temos o coração um coração esse esse não foi esculpido eu não esculpei nada ok pastor Dércio tá bom sim eu estou a trazer aquilo que eu encontrei então e trazer uma explicação parece engraçado maçã mas é isto e deste lado tenho aqui um cajado temos aqui um cajado homem deus temos aqui um cajado cajado era necessário se nós tivéssemos as explicações das coisas o significado de cada coisa que é para poder encontrar o sentido das coisas mas estamos a fazer só uma a demonstrar e não estamos a conseguir interpretar as peças porque cada coisa tem uma interpretação e mostrar já é uma ligação tem três minutos mas em três minutos não posso conseguir fazer isto sim então aqui tenho uma pergunta porque neste sentido maçã só que assim como estamos fica um pouco complicado para mim quer levantar queria trocar a posição porque estou puxo para aquele lado mas maçã continuando eu vou pegar aqui por exemplo esta pedra esta pedra chama-se ametista ou pedra da paz então é necessário que a gente investigue essas coisas que é para trazermos o sentido das coisas porque são mostradas assim as pessoas falam e não conhecem as coisas então se a gente busca o sentido o que esta pedra significa o que ametista significa nós talvez podemos ter uma ajuda para podermos responder a essas questões porque não são questões fáceis não são questões fáceis e eu também concordo com as pessoas naquilo que dizem por exemplo temos aqui ametista ou pedra da paz ametista é muito poderosa para proteção com uma vibração altamente espiritual e de paz sem nenhum efeito colateral negativo desculpa maçã obrigado a todos a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV GoTV TV Capo também através da Star Times a todos que acompanham o nosso programa ao vivo nosso muito obrigado Jorge, Ivone nosso muito obrigado Helder, Jalani Luiz Ana Simone Nilza Nilza Luiz muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook volto com o ilustre esta pedra por exemplo é a pedra ametista se for investigar na Bíblia vai se encontrar logo no êxodo esta pedra também existe na Bíblia existe na Bíblia é falada na Bíblia logo no êxodo conheço ela também ametista logo no êxodo tem um lugar no Brasil no Rio Grande do Sul chama-se ametista do Sul está muito cheio desse tipo de pedra esta pedra esta pedra sim então ela tem um significado cada pedra que está aqui tem um significado que existe na Bíblia isso eu sei agora os significados ele é que fala sim então ela nos protege dos ataques psíquicos transmutando a energia direcionada em amor calmamente natural a ametista bloqueia as energias negativas do ambiente a sua serenidade favorece a meditação e estados de consciência elevados ela é um cristal que acalma os medos aumenta a esperança e anima o espírito então tendo uma pedra destas no meio disto e fala logo da espiritualidade eu não sei como é que conseguem negar porque os elementos que eu trago estão a trazer uma espiritualidade mas eu ainda não completei aquilo que eu estou a trazer porque eu ainda estou a trazer a história sim agora é prematuro as pessoas começarem a ter conclusões antes de verem toda a história não é então se trago esta pedra ametista que está na bíblia então estou a dizer que o que estamos a compor o que estamos a fazer aqui é aquilo que está escrito mais ou menos na bíblia então eu estou a trazer aqui de uma forma natural mas para isto é preciso que haja uma leitura se eu trouxe um livro de ciências é porque mesmo para fazer a leitura nós passamos da escola então seria uma hipocrisia alguém falar que eu estou a falar da ciência para coisas espirituais mas para falarmos dessas coisas espirituais para lermos a própria bíblia para falar da teologia é necessário a própria ciência não sei se me percebe mestre Maçã então se estamos aqui de novo estamos a filosofar isto de novo é uma ciência porque é uma filosofia estamos a buscar conhecimento eu estou aqui para buscar conhecimento na base desse aspecto olharmos as imagens e buscarmos um conhecimento eu não estou aqui para trazer e dizer isto é aquilo não temos as imagens vamos investigar vamos ler sem investigar Maçã não é possível e Luiz esse cajado pertence a quem? o cajado tanto ao Jesus aqui Maçã vamos fazer o seguinte temos aqui este velho o espírito temos aqui o novo é espírito é velho nós podemos designar como a chama temos aqui o velho o velho caminho eu vou dividir os dois caminhos temos este novo caminho temos o velho caminho então no velho caminho o caminho do velho nós encontramos sempre pelo cajado pela força o poder mas o caminho novo é o caminho do amor por isso que encontramos aqui um coração que é o caminho do amor então por isso que eu li aquele versículo que ele pergunta o Paulo pergunta como irei ter convosco com com vara ou com espírito de mansidão sim então eu estou aqui a dar o caminho eu quero indicar o caminho novo como chegarmos aqui porque nós todos queremos chegar aqui a espiritualidade porque o ponto é este como é que nós podemos chegar até a espiritualidade então é este caminho que temos que seguir o Jesus Cristo nasceu ele nos ensinou o que é o amor ele disse que amem-se uns aos outros foi essa palavra principal o amor então se encontro aqui o coração que representa o amor então este já é um caminho é o primeiro passo de um cristão amar o outro o que é o amor o amor é saber saudar os outros é saber repartir é aquilo que não brilha mais hoje em nossas sociedades não há amor aqui estamos a falar estamos a falar coisas mas aquilo que devemos refletir na verdade não se reflete obrigado ilustre mítico passa agora para o pastor pastor comentar em torno dos pontos levantados bom primeiro lugar dizer que os versículos que ele leu não cheguei de perceber qual é o enquadramento que eles vão ter com o que ele está a explicar e mais uma vez tivemos por exemplo um novo objeto o cajado o cajado o cajado para nós novamente comprarmos a ideia precisamos entrar dentro daquilo da linha do tempo da história que ele nos está a contar ok mas este cajado pode ser uma outra coisa para qualquer outra pessoa eu posso estar a ver uma pipoca aqui eu estou a contar de acordo com a linha do meu conto sim agora se está aqui para fazer piada não é piada é uma outra coisa eu estou a dar um exemplo do que eu estou a ver sim ah bom deixa-me lá continuar com a minha abordagem estou a dizer que eu posso ver o que o que o que eu achar de acordo com com ok estou a ser redundante mas eu não quero desconstruir a tua arte artisticamente tu alinhas essas pedras e contas uma história é uma coisa muito bonita é de uma criatividade de se admirar mas o que eu estou a dizer dizer que essas coisas tem alguma simbologia bíblica é muito eu acho que é perigoso entrar por esse caminho e também entramos também para um outro perigo quando atribuímos um poder para uma pedra a ametista a ametista é uma pedra preciosa tem algum valor é bonita toda brilhante mas dizer que ela é uma pedra que traz paz é um erro muito grave porque nós sabemos que é a única verdadeira fonte de paz é assim pastor eu estou a investigar estou a trazer aquilo que foi escrito não aquilo que eu estou a dizer eu não estou a trazer nada meu eu não sei se me percebe você leu o teu caderno o caderno é aquilo que eu busquei que foi escrito eu busco eu trago a pedra e busco a informação exatamente eu não estou a contrariar a ti estou a contrariar o que você leu a informação a informação que você traz que você investigou mas talvez podia investigar pastor Ders só para nos ajudar podia investigar a mesma metista num outro campo investigativo podia investigar o significado do bíblico eu não preciso investigar para saber que uma pedra não pode dar paz para ninguém não é questão de paz nós estamos aqui a trazer o que está escrito num livro é que tem escritas não é? então a gente lê a gente se inspira a gente percebe alguma coisa que não isto significa isto e aquilo Deus quando fez a terra ele colocou a paz aqui na terra sabe o que aconteceu? essa informação de que a metista transmite paz tem vibrações positivas expulsa maus espíritos ou o que não sei o que você leu aí minha memória não capturou bem isso aí é baseado numa experiência que alguém acha que teve sim e a origem disso é desconhecida mas tudo mesmo a própria vida não preciso conhecer essa história da metista para dizer de forma afirmativa e preemptória que esta pedra não tem nenhum poder eu não trouxe poderes para aqui não sei se me percebe eu não estou aqui a trazer nenhum poder é que quando tu leves faço as pessoas perceberem lá em casa uma nova fonte de escrita esta é uma escrita universal em que nós ao observarmos só esta é uma escrita africana onde nós desenhamos nós não sabemos escrever como oriente essa escrita que está aqui na bíblia não é nossa escrita infelizmente estamos a defender uma escrita que não é nossa eu estou a trazer uma nova fonte de escrita esta é uma fonte o que é que tu achas que as pessoas vão pensar que estás a transmitir quando tu pegas uma pedra metista e depois lês as características dela as pessoas vão eu não posso me preocupar com as pessoas eu tenho que trazer um conhecimento é esse conhecimento que eles vão combater o conhecimento de que a metista em si ela tem esses poderes sobrenaturais de purificar o ambiente de trazer paz para dizer que a única fonte de paz que nós temos é Cristo Jesus é a presença dele em nossas vidas e em nossos corações então é isso que eu estou a justificar aqui que ele é a fonte de tudo eu preciso trazer a pedra estou a contar a história dele que este senhor é a fonte da paz é ele que repartiu o peixe é ele que repartiu o pão é ele que deramou o sangue então eu trago aqui as figuras a representar aquilo que ele fez ok eu preciso trazer figuras a representar o trabalho de Jesus Cristo mais uma vez partindo para para outro ponto em questões artísticas Maçango e Moçambique não nos entendam mal eu não quero que me apedrejem eu sou um grande apreciador da arte tem umas pedras aqui que eu ia querer ter em casa também guardar ali e enfeitar são muito bonitas mas essas pedras tem um valor espiritual agora se tem valor espiritual estou fora não sei se está a entender artisticamente as pedras não tem um valor espiritual esse mapa da África aqui é muito bonito é uma coisa linda linda já imaginou isso aqui você lavar pintar bem e polir e pintar com um dorado fica muito bonito principalmente se é esculpido pelo próprio Deus as coisas tem que deixar na sua natureza então deixa tempo para cá vamos respeitar isso artisticamente é uma coisa linda bonita demais agora espiritualizar isso é forçar é forçar a Bíblia a concordar com isso ok se for já trazer de forma artística e dizer esta aqui representa a Maria eu creio que representa a Maria ok acreditem lá nós vamos comprar a ideia muito muito suavemente por exemplo a questão do do bebê aí na 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 manjedora acredito que é manjedora feto em termos lógicos para tu perceber que é arte em termos lógicos feto ainda está na barriga se for é bebê quando sai é sem bebê não sai assim da barriga então não temos como colocar ele na manjedora de tal maneira que na tua arte tu trazes bebê como aquilo ali ali tu dizes que aquilo é um bebê sim sim é uma tartaruga não é um ovo da tartaruga assim como trago este também é o feto aqui também estou trazendo é ovo da tartaruga é um ovo ok está bom então voltemos para este feto aqui este feto aqui representa uma criança ainda em formação ok ainda em formação a mensagem a Maria quando chegou chegou depois dela ter o bebê ou ainda estava sim deixa-me lá continuar e esta é a manjedora onde foi colocada a criança em termos lógicos só para tu perceber que tu estás a trazer uma arte em termos artísticos eu seria muito burro se eu criticasse o fato do feto estar no seu bercinho mas em termos lógicos sabemos que o feto está no ventre não está num berço porque ainda é um bebê em formação está na fase embrionária ok então em termos artísticos é muito bonita a tua arte mas o que eu quero fazer é é desconstruir a ideia a ideia espiritual da coisa ok tirando alguns erros tem coisas aí que se tu explica a gente abana a cabeça concorda e compramos a ideia mas tem coisas que teologicamente já ferem que é a questão de colocar Maria na trindade colocar a caveira como símbolo do Espírito Santo geralmente a caveira é símbolo de morte não símbolo de vida a igreja católica não fere isso está a ferir a ele não é que temos pessoas para puxar para o lado dele não eu estou englobado deixa eu só concluir depois vais falar eu fico quieto quando falas tem pessoas lá em casa que precisam conhecer a Deus precisam aprender e quem sabe um dia essas pessoas vão se cruzar contigo e tu vais lhes explicar a teologia baseado nas coleções de pedras que tu tens eu quero evitar que passes o erro para alguém dando-te porque é que o pastor diz que estou errado porque é que acha que estou errado estás a errar quando diz que o símbolo do Espírito Santo porque é para ti estou errado para ti quando diz que o símbolo do Espírito Santo é uma caveira pastor sabes acho que estamos a entrar num campo um pouco complicado eu estou a trazer uma escrita não é uma nova fonte como é que eu iria apresentar o Espírito eu ia chegar aqui com um vazio e dizer não tinhas que aranjear o que como é que eu faria isso se tens toda a providência de objetos ou pedras para construir uma história tinhas que aranjear uma forma de fechar essa lacuna a natureza providenciou a natureza providenciou mas eu não posso ocultar nada Jesus Cristo é cabeça não é assim é uma linha teológica que estás a trazer estás diante de um desafio por exemplo qual é o desafio o desafio de encontrar o Espírito sim e não pode ser representado por uma caveira porque caveira é símbolo de morte é quando ela morre e apodrece não tem como ser representada por uma caveira então esse erro teológico que estou a corrigir vamos a um outro erro teológico o erro de colocar Maria no trono como se ela fosse a quarta pessoa da trindade é um outro erro teológico a outra a outra linha do tempo da história está muito bonita nós vamos olhar vamos acreditar e vamos gostar algumas pedras para nós parecem outra coisa mas nós como tu estás a nos contar uma história estás a fazer uma apresentação vamos comprar a ideia e vai fazer sentido por quê? porque estás a nos contar e estás a fazer toda a ilustração vamos comprar a ideia agora o que eu estou a querer dizer artisticamente tu podes contar a história e vamos comprar ela numa boa outras pedrinhas não vamos entender o que elas são realmente mas vamos pegar a ideia de que realmente ele diz que é um coração ele diz que é isto então vamos pegar a ideia o que eu estou a querer dizer se olhares e colocar isso aqui ok pastor isto aqui é só uma arte é minha forma de evangelizar vou usar isto aqui como arte é isso pastor eu não cheguei aqui e disse ao contrário talvez está a falar assim eu não sei qual é a informação que tem sobre mim louvado seja Deus o que eu quero dizer o que eu estou a querer fazer aqui é tirar esses pequenos eros teológicos na tua arte para tu continuares a ganhar a evangelizar mas usando as pedras como símbolos é isso que eu disse são símbolos eu expliquei como símbolos daquilo que você está querendo mostrar eu expliquei que isto são símbolos assim como na bíblia vem os discípulos são sal da terra não é assim eu venho está aqui tenho aqui um sal sal da terra tenho aqui um exemplo para perceber o que eu estou a trazer ele pode evangelizar não sei se me percebe ele pode evangelizar de forma ilustrativa nós somos o sal sim como nós pastores às vezes estamos a pregar estamos ali na empolgação chamamos dois, três obreiros ok e dizemos o que você é obreiro fica aqui você é Pedro você é Tiago usamos são ilustrações essa é a palavra que eu queria usar ilustrações e muito obrigado por ter falado de Pedro ilustrações eu gostaria de perguntar o que é que Jesus Cristo vamos fazer o seguinte vamos deixar o pastor em todas as ruas terminar e nós voltamos para a palavra o que eu quero fazer é se tu queres de alguma forma transmitir uma mensagem de Deus contando a quem faz isso desenhando fazendo história de quadrinhos pintando quadros a arte ela é diversificada ok se queres usar isso como arte e explicar as pessoas sobre o evangelho não tem nenhum problema o que eu estou a fazer como pastor como conhecedor da bíblia estou a querer dizer tudo aquilo que é um erro teológico tira daí e não tenta e não tenta procurar versículos bíblicos para sustentar um erro teológico dentro da tua arte então limpa a tua arte de qualquer erro teológico e ela ficará bonita porque é bonito o que tu fazes é bonito ter essas pedrinhas aqui tem uma telespectadora que ligou olhou apreciou também algumas artes é bonito eu coloquei ali umas pedrinhas que eu vi parecia peixe parecia uma padáfrica não tem nenhum mal quanto a isso o que eu estou a querer dizer é tudo aquilo que é teologicamente incorreto dentro da linha do tempo que tu contas com essas pedras tem que remover só isso obrigado pastor Derso Matin volto agora com o ilustre mito ilustre também respondendo a seguinte questão perceber a religião africana como magia negra e superstição tem sido o motor das novas tendências evangélicas cristãs o que pensa em torno disso não sei se tem algumas ilustrações para fundamentar a sua explicação não sei se tem outras pedras que queira trazer a sua explicação desculpa temos aqui eu gostaria de fundamentar esta sua questão da seguinte forma eu não tive a oportunidade de contar essa história como deve ser que é para arrolar até mesmo o pastor teria entendido melhor o meu posicionamento é assim eu aqui trago o caminho do bem e o caminho do mal aqui estamos a ver vida aqui é o caminho da vida aqui temos o caminho da morte então se desculpa sem querer cortar quem está no caminho da morte temos a caveira sim temos a caveira a caveira é o caminho da morte aquele que segue este caminho da morte porque veja só todos nós eu suponho que nascemos na base daqui agora ficou interessante desculpa depois continuas a mesma caveira que no princípio é o espírito santo eu disse masão que não deu que é espírito santo nem espírito mau eu disse vamos deixar assim porque eu preciso desenvolver no desenvolvimento eu peço o caderno a água também para mostrar bem ok sim a tampa por favor peço para mostrar aí o Américo temos aqui esta imagem sim então eu parto do princípio que todos nós nascemos em uma mulher então o caminho começa aqui nascem os seus filhos então que caminho vais escolher seguir o caminho da vida ou o caminho da morte então contando a história no caminho da vida eu encontro o caminho da vida que é Jesus Cristo se a gente vem pelo caminho da morte que é o satanás que a gente fala que é essa religião africana onde a gente invoca os mortos esta é uma proibição a gente não pode vir por este caminho porque logo encontramos aqui uma caveira se a gente encontra uma caveira a gente vê que este caminho não podemos passar por ele correto mas temos que seguir o caminho da vida que é Jesus Cristo mas porque nós queremos chegar aqui nesta caveira porque esta caveira ao mesmo tempo que não sei pastor Dércio vou pedir mais uma observação sua ficaram os meus papéis falta algum material sim sim alguns papéis que estão aqui eu não sei pastor desculpe peço a sua ajuda para mais dar a compor como vinha dizendo é esta caveira temos que mostrar eu tenho que mostrar eu tenho que mostrar para você sim então eu nesta caveira dentro dela eu encontro aqui uma árvore sim uma árvore porque todos nós estamos atrás da árvore da vida sim então mas para encontrarmos a árvore da vida é preciso que a gente siga o caminho do amor o caminho da vida e não o caminho da morte o caminho da morte o que a gente encontra encontramos autoridade aquilo que os curandeiros fazem que eles são autoritários temos que ajoelhar perante eles o cajado o cajado que é o poder mal usado porque o cajado é bom e é mal ele mal usado é mal mas se nós usamos o cajado conhecendo o amor porque usamos o caminho do amor quer dizer que o cajado vamos usar bem vamos usar para salvar as pessoas sim este é o meu pensamento sim então a religião africana nunca devia passar pelo caminho dos mortos vou se parar deixe-me aqui devagar por favor sim nunca devíamos seguir o caminho dos mortos sim os africanos não podem seguir este caminho há uma proibição há uma proibição sim está aqui não podemos seguir o caminho dos mortos e logo de seguida não sei eu vou pedir aquilo que ele disse às vezes vejo imagens que não existem mas pronto vou me esforçar de novo vejo aqui este olho aqui uma boca então tem aqui um boi ah aqui tem aqui um olho ok depois aqui uma boca ok sim vejo a parte de coisas como se fosse um não sei procura ver depois se não conseguir também vou parar para não ter que influenciar não não é questão mesmo de o boi está virado para onde está virado para lá para lá sim então tem a parte preta do pescoço a parte preta do pescoço ok o olho esse buraco está bom a boca do boi é esta aqui sim ok está bom deixe-me mostrar aqui mostra para os telespectadores para a versão de conseguir ver o boi é que por vezes eles não vão conseguir assim precisa de imagens mas se a gente tivesse tirado mas maçã seja sincero e honesto conseguiste ver o boi não é maçã eu penso que baixe um boi ali que é para a gente poder comparar que é para tu ver sim sua maçã eu faço assim este trabalho ok assim assim como eu estava a dizer que o feto veja o feto enquanto isso vou mostrar aqui acho que tem aqui o boi imagens tem aqui a imagem eu tenho esse preto aí vamos mostrar o preto que é o preto vamos colocar aqui tem aqui o boi tem várias imagens aí por favor enquanto isso vamos mostrar esta imagem aos nossos telespectadores segundo o mito temos aqui um boi temos aqui um ojo está aqui vamos tentar fazer uma comparação não está mal colocado tem que ser ao contrário está mal colocado tem que estar assim é para lá aqui tem a boca essa pedra é boi tem uma imagem tem uma imagem de boi sim e o boi está virado para frente sim está virado para aquele lado esta parte preta esta parte preta é a parte do pescoço sim aqui em cima a parte da cabeça aqui o olho e a boca esta parte é aquela de baixo vamos voltar a abrir as nossas linhas para atendermos os nossos telespectadores ligue no nosso debate ou melhor ligue para o nosso diálogo 2 colocando as vozes já telespectadores também que possam ter visto não relativamente ao nosso tema 2 através de 85 13 59 92 7 ligue e participe no nosso diálogo 2 em diálogo nós recebemos o colecionador de pedras o ilustre mito também recebemos o pastor de essa matem temos um telespectador em linha está sim boa tarde boa tarde com quem temos o prazer de falar e do ano acompanha o nosso programa e qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje carne para o nosso ameaça sim sim qual é a sua opinião não eu quero contribuir sobre essa conversa sim sim esteja a vontade de ir sim sim pode contribuir sim sim ele mesmo ele mesmo de saber em relação ao outro está se ignorando sim então podemos afirmar que o ilustre mito está trazendo algo mesmo subnatural algo que foi criado por Deus para explicar o cristianismo também a espiritualidade exatamente exatamente sim luz é tudo obrigado ficou aqui o essencial temos aqui um telespectador concordando com o ilustre mito afirmando que sim realmente é isso mesmo mas vamos voltar a conhecer mais do boi quanto isso os nossos telespectadores vão 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 temos outro telespectador em linha está sim boa tarde com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje a minha opinião é uma opinião que o ilustre está prestado em formato de fede não passa a mesma não entendi o ilustre ele dizia ilustre perdemos o nosso telespectador vamos ler aqui alguns comentários na nossa página do facebook vamos ver aqui alguns comentários joanquim eu consegui ver o boi temos aqui elton eu consegui ver a vaca mário eu vi elefante aqui há uma distinção de percepções como é que é normal é normal é normal porque as pessoas não estão presentes estamos perante as câmeras sim e também as coisas de Deus aquele que tiver o espírito para discernir o espírito de Deus vai conseguir discernir eu não posso discutir com ele porque o espírito santo não está nele para poder discernir isto mas se ele estivesse com o espírito de Deus para discernir teria discernido isto muito bem porque o que se quer aqui é um espírito bom estar com um espírito bom espírito de amor que se preocupa em ver o que o outro está a trazer analisar e poder dar as suas contribuições então quando só pegamos assim isto não mas para segurar seu filho pensamento temos outro telespectador em linha então assim boa tarde com quem temos o prazer de falar de onde acompanha o nosso programa boa tarde daqui fala com o Daniel estou assistindo o programa e o homem de arte para mim parece uma pancadaria que ele tem não entendi parece que ele não está bem parece que não está bem em que sentido? uma varia qualquer ele não tem nada a ver acerca do cristianismo que ele continue com a arte e que ele não explique o cristianismo com a arte dele não bate certo mas trouxe aqui as evidências temos aqui o sofá permitem usar esse termo o trono da Maria temos aqui a Maria temos aqui Jesus temos Jesus temos aqui o berço são idos ele não tem nada a ver que explicar isso aí com o cristianismo ele não pode ele não pode ele está a complicar as coisas e ele fica parvo para que um cristão ouvir isso é parvo ele não está bem de juízo desculpa a expressão ele não pode falar assim obrigado ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje vamos encerrar as linhas Luiz ainda há esses debates em torno em torno das suas evidências não sei se tem outras evidências para para mostrar o mundo para ensinar as pessoas que estão acompanhando o nosso programa eu trago sim outras evidências assim como comecei a mostrar o continente africano de uma forma que ele estava sem estar deteriorado falei do amor que não se faz sentir na nossa sociedade e mostro aqui de novo outro mapa da África que já está destruído o mapa da África vai ficar destruída isto porque trago aqui de novo uma outra caveira que também já queimou então aqui de novo estamos a trazer uma outra relação que é já do inferno a África será destruída a Terra será destruída pelo fogo e não há quem não sabe disto e eu estou a trazer evidências que pelo fogo o fogo virá e vai nos destruir pela falta de amor pelo nosso comportamento sim porque onde não há empatia onde não há amor onde os outros não olham para os outros como deve ser para o trabalho de outra pessoa analisar então a pessoa liga chama outra de maluca não está bem ao invés de olhar analisar as coisas poder concluir então nós fazemos julgamento antes das coisas eu disse estou a ter dificuldade porque não é fácil assim estar a debater isto eu devia vir para aqui explicar contar a história como deve ser antes do próprio debate que é para conhecer aquilo que eu estou a trazer mas além dessas evidências tem outras tem tem aí muito material tem nas caixas eu vou mostrar vamos com pouco tempo de mostrar eu vou mostrar uma coisa aqui tem um versículo na bíblia que diz que aqueles que tem ouvidos para ouvir ouçam eu vou mostrar aqui uma orélia é uma orélia esta aqui vamos mostrar vou mostrar a outra orélia deste lado são duas orélias sim sim tem um versículo bíblia bíblia que diz aquele que tiver ouvidos para ouvir ouça aquele que tiver olhos para ver veja então eu trago aqui dois ouvidos mas tem um que não ouve sim qual é? este este ouvido então temos essa situação não podemos negar há pessoas que foram ungidas para ouvir e há aquelas que não estão ungidas para ouvir eu não posso negar o posicionamento de qualquer um mas a própria bíblia falou disto ou fala disto daqueles que tem ouvidos para ouvir fala da própria unção isso tudo é bíblico? é o que me parece não sei se tem mais tenho sim tenho sim eu vou mostrar aqui esta pedra que é um pouco só que eu não sei se todas vamos conseguir mostrar lá para os telespectadores em casa porque é um pouco difícil isto por causa da própria imagem vou mostrar esta garrafa esta garrafa sim 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 vou mostrar a mesma imagem desta garrafa que está aqui na pedra sim a imagem desta garrafa está aqui na pedra está aqui na pedra pode virar assim sim 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 este ponto e este ponto sim e depois de só seguir esta linha deixa eu só mostrar é que eles não vão conseguir não vão ver vamos ver vamos conseguir dá para ver temos esta garrafa e aqui na pedra nós temos a imagem da garrafa sim qual é o significado desta garrafa? esta garrafa se consegue observar ela carrega em si uma unção como se fosse um azeite aqui dentro e aqui tem uma uma chama então esta garrafa tem unção esta pedra então nós falamos a própria bíblia fala da unção então eu estou a trazer o que a bíblia fala então aqui na pedra há unção se veja aqui maçã observa aqui tem uma chama aqui então temos aqui um candelabro temos um candelabro e te remete a uma história das três aquelas senhoras que estavam à espera do noivo então tem essas virgens sim temos aqui a história das virgens então temos o candelabro então ao tocar essa pedra posso ter um não ao tocar a pedra eu disse que são figuras isso são coisas para a gente poder estudar trazer aquilo que foi escrito da forma que foi escrito na bíblia os homens que vieram na bíblia foram inspirados na escrita deles eu também tive a inspiração na nossa escrita que é africana então o lixo foi inspirado a trazer essas todas as evidências o que é que achas maçã o que é que vejo o que é que achas homem deus temos aqui esta pedra simboliza esta garafa não dentro da pedra temos a imagem da garafa dentro da pedra temos a imagem da garafa deixa eu tentar ver tem que ser assim os limites são essas linhas brancas sim são essas linhas tem está parecido tem e é um pouquinho parecido e tem uma chama de uma de uma de uma tem tem as linhas eu vi aí dentro sim vi as linhas então até essa parte aqui onde vemos a parte da pega sim sim esse buraquinho aqui sim sim tem e tem uma chama aqui dentro sim sim então então é mais uma evidência de que estou que estou a tratar só só um como somos cegos não conseguimos entender nada é isso que eu disse o nosso é a cegueira nossa que nos traz problemas que empobrece a África Mas ainda tem outras evidências? Tenho tantas evidências. Acredito que hoje não vamos conseguir mostrar todas, porque precisamos de... Se tiver objetos mais grandes, acho que pode tirar. Objetos mais grandes? Eu não tenho objetos grandes, porque todos eles são pequenos. Sim, eu vou mostrar aqui um pé. Esse aqui? Um pé. Ok. Mas parece. Não, é... Temos aqui um pé. Um pé. Não, deixa eu colocar assim. Temos aqui um pé. Um pé. Por baixo está machucado. Por baixo o pé está machucado. Por baixo. Sim. Sim. Então, não sei se quero uma explicação. Sim, qual é o significado? O significado são os nossos maus caminhos. Andamos nos caminhos errados e o resultado é este. Temos tudo isso escrito na Bíblia, que temos que encaminhar os nossos pés. Não é? Então, acredito que tudo o que eu estou a trazer aqui está escrito, está registado. Podemos aqui negar agora, mas com o tempo, depois vão perceber o que eu estou aqui a trazer. Sim. Vou passar agora para o homem de Deus. Homem de Deus. Comentários. E também indo para o nosso tema de hoje. Estás a ver? Em nenhum momento a Bíblia nos proíbe de fazer ilustrações. Ok. Ilustrações nós podemos usar. Não só com... Existe um homem no Brasil chamado João Ribe Palharim. Ele faz ilustrações, contas histórias bíblicas com bonecos animados. Então, ilustrações podemos fazer para contar certas histórias. Para dizer que a arte que o irmão traz aqui são ilustrações. Algumas coisas têm imagens que a gente vê logo de primeira. E é realmente o que parece, o que ele está a dizer. Mas outras coisas, desculpa, temos que mesmo comprar a ideia e acreditar nela, respeitar a arte que ele está a trazer e conceber a ideia. Então, para o amado perceber que em nenhum momento estou a querer lutar contra a tua arte ou querer ser o que percebeu que não tenho uma mente quadrada. Tem coisas que eu concordei contigo. Por exemplo, ninguém pode negar que isto aqui é praticamente o mapa da África. Não pode negar que isto aqui é o formato do mapa da África. Ok. É igualzinho assim. Mas... E este aqui? Mas... Este aqui também é o mapa da África. Sim. Quando chegamos neste aqui, já pode ser muita coisa. Quando chegamos neste aqui. Mas este é o mapa já destruído. É que varia. Quando já chega nesta pedra, já pode ser outra coisa. Pode não ser mais o mapa da África. Então, para dizer que algumas coisas nós olhamos logo de primeira e pegamos a ideia. Mas o erro que pode existir é o erro de teologizar as coisas, divinizar as coisas e também, de alguma forma, atribuir alguns formatos de pedra. Aquilo que elas realmente não são. Por exemplo, a questão da caveira que eu falei aqui no princípio. Primeiro ela representou o Espírito Santo. Depois representou a morte. Mas em termos de arte, não vejo eu aqui muitos problemas. Só a questão da construção da narrativa teológica, da narrativa histórica que tu queres trazer. Tem que prestar atenção, simplesmente, nesses erros teológicos que você pode trazer. E te parabenizar pela arte que tu fazes, colecionar pedras, essas artes. É muito bonito. É muito bom. Não cheguei a falar nada aqui com o objetivo de lhe ofender. Só, como um defensor da palavra de Deus, tem algumas coisas que eu procurei, de alguma forma, corrigindo. Homem de Deus, beijo e abraço. Uma mensagem para todos. Mandar um abraço a todos os telespectadores. Todos todos que me seguem. Todos que me acompanham. Que Deus abençoe a todos vocês. E mando um abraço também ao meu colega aqui do painel. E parabéns aí com esta arte que tu fazes. E obrigado, Moçango, pelo convite. E nos vemos na próxima vez. Obrigado, pastor Dércio Martino. E, Luís, Mito, é momento de vender sobre eixo. Como é que as pessoas podem te encontrar? Não sei se têm feito algumas exposições. Pode colocar aqui a sua localização. Pode deixar o seu contato para aquelas pessoas que queiram saber mais das pedras, etc. Muito obrigado, Moçango, pela oportunidade. Dizer que hoje, para mim, este convite foi um presente, porque é o meu aniversário. Ah, hoje é... Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Muito obrigado, Moçango. Muito obrigado, Moçango. Muito obrigado. Deus abençoe. Sim. E dizer que o meu contato é o 84 40 30 297. Eu vivo na Catembe. Faço este trabalho já há oito anos. Não sou perfeito, não sou melhor que ninguém. Estou aqui a lutar em trazer uma coisa autêntica, uma coisa minha, feita por mim. Não estou a perseguir o que os outros já fizeram. Então, este é o meu pensamento. Trazer o meu próprio pensamento, as minhas próprias ideias. E pronto, agradecer a todos vocês que estiveram desse lado a nos ver. Mandar beijos e abraços para toda a minha família e amigos. Toda a malta da Catembe. Muito obrigado. Beijos e abraços? Para minha esposa, para minha mãe, para os meus sogros. Toda a minha família. Obrigado, Ilustro. O pastor Dersi Martino é tudo? Ou queria deixar beijos e abraços? Beijos e abraços para a pastora Dinércia. Senão vou levar porrada quando eu chegar em casa. Que Deus abençoe a minha amada esposa. Grande ensinadora das mulheres, dos lares. Que Deus continue a te abençoar. E para o amado aniversariante, Deus abençoe. Muitos mais anos de vida. Continue com a tua arte. É muito bonita. Apreciei bastante. Deus abençoe. Obrigado, pastor Dersi Martino. Obrigado, Ilustro Mito. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Luís, aulas de hoje foram interessantes. Nosso muito obrigado. Temos aqui comentário de Dersi. Ganhamos todos os conhecimentos. Dersi José. Feliz aniversário homem das pedras. Ana Simone. Feliz aniversário tio das pedras. Que Deus abençoe. Leonardo, convide mais esse homem das pedras para nos explicar bem. Estela, parabéns. Temos aqui o outro comentário do Francisco. Feliz aniversário. Gênio. Temos aqui o outro comentário da Celina. Parabéns tio das pedras. Luís, feliz aniversário homem das pedras. Cacilda, parabéns. Cacilda, parabéns. Artista. Nélio, feliz aniversário homem das pedras. Cacilda, parabéns. Remis, parabéns. Nosso muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV. GoTV e TVCup também através da Star Times. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com o PCA Fred José. Nós voltaremos na segunda-feira com mais um diálogo aqui na tua TV. Deus abençoe e bom final de semana. Tchau, tchau.